Bom pessoal, estou aqui mais uma vez, só que dessa vez estou no Counter-Strike 2, para quem não sabe, estava gravando um vídeo anterior a esse, que basicamente era para aumentar o FPS do seu Counter-Strike 2. Eu, DNX, criei minha própria CFG, ou mais precisamente dizendo, Auto-Exec. Lembrando, com todos os comandos funcionais, são oito comandos que atualmente estão funcionando dentro do Counter-Strike 2, depois de muito teste, depois de muita pesquisa, horas e horas testando comando por comando, eu acreditei e funcionou, rapaziada. Após isso, eu liberei para vocês, essa CFG no último vídeo, de aumentar o FPS no CS2. Se você não viu, eu vou tentar deixar o link para vocês aqui na descrição. Não assiste agora, primeiro você vai assistir esse vídeo, tá bom pessoal? Assim que acabar esse vídeo todo, você assistir todo, configurar ele todo desta forma, vocês podem ir para isso, tá bom? Ou também vou deixar no card no final aí para vocês. Hoje a gente vai falar basicamente das pré-configurações do Counter-Strike 2. Bom, primeira opção que você consegue ver, você vai em configuração, vai em vídeo, você vai ver que tem as configurações de resolução. As configurações de resolução, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, porque são algo que, de certa forma, aumenta o uso do seu PC, da sua placa de vídeo e tira o FPS. No meu caso, hoje eu estou usando 16x9 em Full HD e 240 Hz. Tem muitas pessoas que, ó, jogam nessa resolução e tem muita perca de FPS, o jogo fica travando. Então, olha, o ideal é que vocês joguem 4x3, tá bom? Primeiro, o boneco vai ficar um pouco mais gordo, tá bom? Vai melhorar a sua gameplay aí, com certeza. Assim, cada um é cada um, cada uma dá pita com o que que é. Eu, particularmente, ó, 16x9, eu estou te ensinando a aumentar FPS, tá bom, mano? Eu não confundo as coisas. 4x3, aí você pode escolher, rapaziada, eu vou te dar duas resoluções que eu agravo demais e vai te ajudar muito a melhorar dentro do Counter Strike. É a 1280x960, ou se não, se você tiver um PC mais fraco, a 1024x768. É a resolução que o Gaulays usa até hoje, vocês acreditam ou não? Então, essas duas resoluções são as duas resoluções máxima, que eu recomendo demais, tá bom? Mas no meu caso, pessoal, eu utilizo essa daqui porque é uma das que eu gosto, tá? Vamos vir aqui em avançado, que é uma das coisas mais importantes. Eu vou ensinar vocês, pessoal, a aumentar FPS, vou. Mas vou ensinar também vocês a fazer uma configuração que vocês não vão ter problema na hora de estar jogando. Como é esse problema, Dani? Vocês vão conseguir dar bala, porque não adianta eu vir aqui, colocar pra vocês, colocar na resolução mais baixa, fazer isso, tal coisa, tal coisa, e lá na frente, na sua gameplay, você não conseguir trocar bala. Exemplo disso, em muitos vídeos que eu vejo aqui no YouTube, é aumentar contraste dos jogadores, o pessoal manda desativar. E por que desativar? Porque, basicamente, de certa forma, ele, basicamente, tira uma taxa boa de FPS seu. Sim! Então, isso aí, eu deixo pra rapaziada aqui do vídeo escolher se quer ou não. Porque, tipo assim, tem uma perca não tão grande e nem tão baixa de FPS, tá bom? Então, é aquela coisa mediana. E outra coisa, aumentar contraste dos jogadores, os jogadores ficam mais contornados, facilitando a taxa de HS, a taxa de visibilidade dentro do jogo. Então, isso aí, como eu já falei, vai de vocês. Vocês podem testar pra ver o que é melhor pra cada um de vocês. Ó, ritmo de quadro, sincronia vertical, desativado, tá bom, pessoal? Desativado. Não tem por que ativar essa opção, tá bom? Ó, pré-valores individuais, aqui é uma pré-definição, tá aqui no alto, porque eu instalei o jogo novamente, né? Antes de ser rilhado, rapaziada, você pode deixar no 2X, tá bom? Porque esse 2X, pessoal, em alguns abas do mapa, inclusive na Vertigo, deixa uma... tem uma parte lá da parte das telas, e até em outros mapas também tem algumas coisas que dá pra você enxergar se você utilizar mais esse 2X. Esse 2X não é nem tão pesado, nem tão leve, não aumenta o FPS, nem abaixa o FPS, então deixa ele no 2X e vai ficar tranquilo. Não precisa colocar no 8X, mano. 2X já é o suficiente, tá bom? Inclusive, esse CMAA era o suficiente, mas agora eles alterou pra MXAA pra ser o suficiente, pra você enxergar melhor, tá bom? De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata! Mova as suas asas e encha este navio até o topo, traga apenas as melhores skins, esta será uma remessa lendária! Precisamos apenas de skins! Pirateswap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirateswap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Qualidade Global das Sombras Você pode deixar no alto. Sombras dinâmicas, você pode deixar em todas, tá bom? Não, apenas só uma, mano. Apenas só uma, pode deixar em todas. Porque é o seguinte, pessoal, essas sombras, pelo menos pra mim, na gameplay, faz muita diferença, porque às vezes você tá abrindo o pixel, o cara abre no sol e toma uma bala, porque você tá vendo a sombra dele, você pega a informação primeiro, então essa é uma recomendação que não tem nem o que dizer, né, pessoal? Modo de filtragem de textura. Anisotópico, você pode colocar linear, porque não faz diferença nenhuma, não tem nenhuma vantagem ou coisa do tipo. Detalhes de sombriador, você pode colocar no baixo também, tá bom? Vamos ver detalhes de partículas, você pode colocar no baixo, também não tem necessidade de ficar vendo partículas. Conclusão de ambiente, você pode colocar desativado, eu deixo tudo no baixo, porque não tem necessidade. High Dynamic Range, você pode colocar em qualidade, e tá bom? E aqui no FidelityFX, desativado. Ou se não, você pode utilizar também o Ultra Qualidade, esses dois aqui. Se você quiser mais FPS, o Ultra Qualidade também te entrega, também bacana, sem perder tanta qualidade. Se você baixar mais que isso, seu PC vai ficar feio, seu jogo vai ficar feio, vai ficar tudo feio, tá bom? Agora, pessoal, acha que acabou? Não, você vai vir aqui em jogo, tá bom? A primeira coisa, ativar o console do desenvolvedor, deixar ativado, tá bom? Sempre pra você ter... Você vai apertar a tecla do grave assim, ó, Você vai ter acesso a esse comando, essa tela de comando, pra você aumentar o volume, aumentar a sua sensibilidade, abaixar a sua sensibilidade, o que você quiser fazer, você pode estar alterando dentro deste próprio tê de comando, tá bom? Aumentar, trocar o VMODEL, tudo que você quiser trocar, o console é importante você deixar ativado, tá bom? Agora, pessoal, mais uma coisa. Você vai descer aqui pra baixo aqui, é uma coisa que, assim, na minha concepção, acredito que dá muita vantagem pra rapaziada que joga, tá bom? É aqui, ó, rastro em primeira pessoa, você vai vir em jogo, tá bom? Vai descendo até mesmo rastro em primeira pessoa, você vai deixar essa opção ativada, meu parceiro. Por quê? Porque quando você atirar, vai sair um spray da sua arma. Se você deixar desativado, não vai mostrar onde é que os tiros estão indo. Se você deixar ativado, vai mostrar bonitinho, você vai ter mais facilidade em acertar o HS, facilidade em controlar o spray. Tem muita gente que tem problema em controlar o spray dentro do contra-strike, se você fazer isso, o G vai melhorar uns 50%, tá bom? Agora, pessoal, não tem muito o que falar muito, agora, miras, CFGs, essas coisinhas assim, é de cada um, tá bom? Mas, como vocês podem ver, o meu jogo está totalmente configurado, da forma adequada. E olha pra vocês verem, tudo está sem foto, mano. Porque foto, avatar, essas coisas assim, de certa forma, pesa. Então, por isso que eu quis criar a minha própria CFG pra aumentar o FPS de vocês. Caso você gostar e quiser assistir, eu vou deixar pra vocês aqui no final desse vídeo. Não esquece, rapaziada, de sair daqui e se inscrever, mano. Às vezes tem muita gente que sai desse vídeo e se inscreve. Às vezes vê outro vídeo e não se inscreve. Então, mano, se inscreve nesse canal pra fortalecer, se você for novato aqui, caiu de paraquedas, pra aproveitar e acompanhar os vídeos de contra-strike, tanto de aumentar o FPS, quanto de vídeos aleatórios. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. E também tem lives, mano. Você pode participar das lives que eu dou skins totalmente de graça. se você quiser montar um inventário, coisa do tipo, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação que é muito importante e espero vocês aqui no próximo vídeo. Um bom contra-strike pra vocês. Fui! Tchau! Tchau!